Olá pessoal, vamos para mais umas questõezinhas aí de Pitágoras, aula 2, Pitágoras, beleza? E quer achar aqui pessoal, na questão 1, a altura do prédio, é fácil, e quer achar essa altura aqui, eu não sei quanto é, eu chamo de X, pode ser? Pode, só qualquer letra ali, perceba aqui, isso aqui dá um triângulo retângulo, aqui mede 90 graus, tem aqui um lado que mede 30 metros, a altura X que eu quero encontrar, e tem aqui o maior lado do triângulo, que é a hipotenusa, que vale 50, dá para achar aqui a altura? Dá, com Pitágoras, diz que começa pela hipotenusa ao quadrado, começa para o maior, isso aqui, o maior lado disso aqui, 50 ao quadrado, é igual a soma dos lados ao quadrado, tem que ficar 30 ao quadrado, mais o X que eu quero achar, ao quadrado, essa é a armação, para terminar aqui, vem comigo aqui, 50 ao quadrado, eita, eu sei quanto é, é 50 vezes 50, 5 vezes 5, 25, aí tem mais 2 zeros dos 50, 2.500, igual a 30 ao quadrado, é 30 vezes 30, muito difícil, não, então é 3 vezes 3, 9, não tem mais 2 zeros dos 2, 30, 30, então, porém aqui, repete o, mais o X ao quadrado, que eu quero achar, chegou aqui, ó, numa, numa equaçãozinha, ó, repete o 2.500, aqui não está mais 900, depois do estado igual, tá, então, parte para cá, menos 900, igual ao X ao quadrado, pessoal, e agora, faz aqui, ó, esse menos esse, ó, 2.500 menos 900, dá quanto? Eu sei quanto é, 1.600, é igual a X ao quadrado, X ao quadrado, só para terminar, ó, para terminar, ó, para escrever aqui, ó, esse doizinho aqui na primeira aula, ó, não é o A raiz quadrada? É, então pronto, ó, repete aqui, ó, vem para cá aqui, ó, 1.600, vai ficar dentro da raiz igual, só o X, ó, beleza? Beleza? Isso daqui, é isso daqui, ó, esse doizinho aqui veio para cá em forma de raiz quadrada, ó, que é isso aqui, ó, raiz quadrada. Aí é só achar quanto é a raiz quadrada de 1.600, tá, eu não sei, é só pensar num número que vezes ele mesmo de 1.600. Só posso pensar num número 40? Pode, quanto é, quanto é, quanto é 40 vezes 40? Não dá certinho aqui, ó, 1.600? Tá, então a resposta aí, o X vai ser 40 metros, que é a altura do prédio, beleza? Acabou, pronto? Acabou, tá aqui a resposta. Primeira questão, o prédio mede 40 metros, é uma altura razoaável. Vamos para a segunda? Não tem, aqui não tem tempo não, aqui é, aqui é roxo no, aqui é roxo no. Qual a distância entre os bonecos? É, bonequinha aqui, bonequinha aqui, ó, tem que achar essa distância aqui, ó, então eu não sei quanto é, se chama de, se chama de X. Só para ser um A, pode, qualquer letra. Por que tem X? Porque eu quero. E, ó, essa parte que eu quero achar, esse lado aqui é 6, e esse aqui que é o maior, é 10. Sai para o Pitágora? Sai! Como é que faz? Começa pela hipotenusa, hipotenusa 10 ao quadrado igual, esse ao quadrado, 6 ao quadrado, mais X ao quadrado. Essa ordem aqui, ó, tanto faz, tanto faz. 10 ao quadrado é 100, é 100, então pronto, 100 igual, 6 ao quadrado, é 6 vezes 6, 30 aí, 36, mais o X, o cara é já isso, X ao quadrado. E agora, termina aqui, ó, repete o 100, aqui não está mais escondido, depois está de igual, tá, então parte da cá, menos 36 igual a X ao quadrado. 100, menos 36 é quanto? 60 aí, 64 igual a X ao quadrado. E aqui, ó, a mesma coisa aqui, ó, é a mesma coisa, ó. Vamos pegar aqui, ó, vamos pegar aqui esse do lado, ó, vamos lá, 20 vezes? Repete o 64 igual a X. Esse expoente 2, ele vem para cá, ó, em forma de raiz quadrada, é isso mesmo, ó. Chegou aqui, esse bichinho aqui, o 2, é a raiz quadrada. Pergunta para terminar a conta, quanto é raiz quadrada de 64? É 8, 8, 8, 8. Acabou a conta? Acabou. Ok? Obrigado e até a próxima, se Deus quiser.